Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre cuidados com os cabelos, é pra falar sobre tratamento é pra falar sobre cronograma capilar, é pra apresentar produtos pra vocês que de repente vocês tem na casa de vocês porque tem alguns dos produtos aqui, acho que todos, eu já fiz vídeo, tá? Mas como eu quero manter o canal atualizado e o meu cabelo está precisando de tratamento que eu fiz luzes, então acaba que o cabelo fica muito fragilizado, acaba arrebentando, por mais que a gente cuide enfim, eu trouxe esse vídeo hoje pra gente conversar um pouquinho sobre isso e pra falar pra vocês que eu quero fazer esse cronograma capilar junto com vocês que vocês também querem estar tratando o cabelo de vocês, vai ser legal a gente fazer isso juntas eu vou estipular dias da semana pra gente poder estar fazendo esse vídeo mas enfim gente, eu trouxe os produtinhos aqui, vocês conhecem com certeza eu vou começar falando da glicerina que vocês encontram facilmente em farmácias, tá? essa glicerina aqui vocês encontram facilmente em farmácia, ela tem um tamanho menor a glicerina, gente, ela é indicada pra potencializar a sua hidratação cronograma capilar, ele vai de hidratação, hidratação, nutrição e reconstrução então a glicerina entra como uma hidratação ou seja, a gente não vai utilizar a glicerina pura no nosso fio a gente vai utilizar com creme de hidratação pra potencializar a hidratação, pros seus cabelos ficarem ainda melhor, tá? vai ter vídeo passo a passo com o resultado pra vocês verem como a glicerina é maravilhosa nos fios ainda falando sobre hidratação, gente o Bepontol vai entrar também como uma hidratação nos fios tentando focar aqui pra vocês eu vou tentar, gente, editar ao menos esse vídeo então me aguentem tá? ó, o Bepontol líquido foca meu amor mas dá pra vocês verem que é o Bepontol, né? esse é o spray, tá? líquido spray ele é maravilhoso é... ele só não contém... só não é tão baratinho como a glicerina a glicerina, aquela glicerina eu paguei R$3,80 nesse Bepontol eu paguei R$25,00, tá, gente? é... mas é uma coisa que dura e vale a pena esse Bepontol aqui, líquido, em spray ele serve tanto pros fios quanto pra pele a gente tá falando sobre cabelo mas ele tem mil e uma utilidades, tá bom? eu gosto bastante dele e também adoro potencializar a hidratação com o Bepontol eu expirro um pouquinho de Bepontol no creme e passo nos meus fios ou também posso utilizar ele puro no meu cabelo assim que eu acabo de lavar eu posso borrifar o Bepontol e deixar ele secando no meu cabelo então ele também, nesse cronograma ele vai entrar como hidratação também, tá? esse é o Bepontol Derma Spray agora falando de nutrição eu queria trazer, gente, três tipos de óleo pra vocês nesse caso, eu trouxe o óleo de coco que é o Copra eu adoro esse óleo quem me acompanha aqui muito tempo sabe que eu só uso ele, tá? o óleo de coco, ele vai entrar na nutrição e o que ele vai fazer nos nossos fios? ele vai nutrir o fio ele vai tirar aquele ressecamento sabe? às vezes o seu cabelo, ele tá macio mas as suas pontas estão espigadas estão porosas então, é... a umectação com óleo de coco pode ser com óleo de rícino e também pode ser com azeite de oliva extra virgem tá? eu tenho azeite de oliva extra virgem aí mas eu preferi optar por falar do óleo de coco pra vocês o meu óleo de rícino que eu também queria trazer aqui pra vocês e falar um pouquinho dele porque eu vou fazer o cronograma junto com o coco rícino e azeite, tá? o óleo de rícino ele também faz faz as mesmas coisas que o de coco é pra nutrir os fios tirar aquele aspecto seco desculpa aspecto seco quebradiço tá? mas o óleo de rícino ele vai estimular também o seu cabelo a crescer ou seja a gente massageando ele vai estimulando o couro cabeludo e assim faz com que o cabelo cresça, tá? o óleo de coco a gente passa no nosso cabelo e deixa ele agir 20, 30, 1 hora eu dormo com ele no cabelo e no dia seguinte quando eu retiro o cabelo fica totalmente macio eu adoro fazer uma equitação com óleo de coco tá bom, gente? o óleo de rícino vai ser pra estimular o crescimento e também fazer uma uma equitação tirar um pouco do ressecamento e o azeite de oliva também tem as suas utilidades só que eu farei ele misturando com um outro produtinho que em breve vocês vão poder conferir aqui no canal tá? então óleo de coco pra nutrição essencial gente coco rícino e azeite de oliva extraverde tá? pra gente fazer a reconstrução do nosso fio a gente pode estar usando esse e a masterol aqui tá? que ele contém queratina então você pode tá fazendo uma reconstrução no seu fio com esse e a masterol ele é muito bom ele serve tanto pra hidratação quanto pra reconstrução tá bom? é eu costumo passar ele no meu cabelo e deixo agir 20 minutinhos e me dá um ótimo resultado ele vai entrar no reconstrução e é bem em conta sabe? vocês encontram em farmácias e drogarias outro produtinho que vocês devem ter na casa de vocês gente é o vinagre só que esse aqui é o de maçã tá gente? e é o aconselhável pros fios tem vídeo no canal eu fazendo a utilidade dele é muito bom e entra como reconstrução também ou seja uma reconstrução ácida pro seu fio além do que que é reconstrução ácida? o vinagre ele tem um pH baixo ou seja ele fecha as cutículas abertas e não deixa que o fio se quebre arrebente então ele misturado com o creme ou mesmo borrifado no fio depois de você fazer o processo de hidratar ou condicionar o vinagre vai segurar bastante o seu cabelo então se o seu cabelo tá elástico muito elástico muito poroso o vinagre de maçã tem disso tem de segurar o seu fio não deixar ele quebrar mais e arrebentar mais então uma reconstrução poderosa e eu vou trazer pra vocês aqui pro canal tá? então consiste nesse cronograma como uma reconstrução só que essa aqui é uma reconstrução mais potente o amastoral que eu mostrei pra vocês já não é tão poderoso quanto esse vinagrezinho aqui de maçã então meus amores esses foram os produtinhos que eu vou estar utilizando aqui pra vocês no nosso cronograma capilar só que eu ainda não tenho os dias certos que os vídeos vão pro ar sabe que minha vida é um pouco corrida complicada e eu tô tentando voltar aos pouquinhos aqui pro canal tá gente então por exemplo hoje é terça-feira e eu quero que o primeiro vídeo da nossa série de cronograma capilar vai ao ar na quinta então eu vou me esforçar bastante pra isso tá? então na quinta-feira se Deus quiser vai ter um vídeo de hidratação aqui no canal da nossa primeira série de cronograma capilar tá? e assim depois de dois dias a gente vai ter um outro vídeo e assim por diante quando eu tiver os dias certinhos eu falo com vocês mas toda semana vai ter vídeo aqui no canal mostrando o nosso cronograma o que eu tô fazendo de diferente no cabelo os produtos que eu tô utilizando as misturas as receitas caseiras que eu vou estar trazendo pra vocês tá bom gente? então ó pra vocês me deixarem feliz dá um like aí pra me estimular a vir aqui a ficar mais próximo a vocês porque eu sinto muita falta mas acontece tanta coisa na nossa vida que acaba que a gente fica um pouco meio perdida eu tô meio que sem saber como voltar sabe? eu tô tentando voltar aos poucos deixa seu comentário porque é muito importante me dar muita força eu adoro quando vocês falam que saudade que bom que você voltou não abandona a gente eu fico muito feliz tá gente? se você não me segue no Instagram eu vou deixar passando aqui me segue lá no Instagram eu tô lá sempre todo dia eu posto alguma coisa lá vocês podem mandar mensagem que eu respondo mais rápido do que aqui pelo YouTube tá rolando um sorteio lá no meu Instagram então se você quer concorrer a dois produtinhos de cabelo vá lá no Instagram e participa do sorteio convida suas amigas tá gente? se você é novo aqui no canal Caú de Paraquedas alguma amiga te indicou enfim se inscreva tem um botão escrito inscrever-se e tem um sininho assim que você se inscreve vai ter um sininho e vai perguntar se você quer ativar as notificações então você ativa porque se você não ativar as notificações o YouTube não vai levar o meu vídeo até você ou seja não vai chegar pra todo mundo fico muito triste por isso porque é um trabalhão que dá e o YouTube não leva o meu conteúdo pra todos vocês eu tenho bastante inscritos mas mesmo assim não vai pra todo mundo tá? então é muito importante ativar as notificações de vídeo pra vocês poderem ver todos os meus vídeos se você está num processo que quer mudar o cabelo quer que o cabelo cresça fique bonito forte e saudável então é importante você se inscrever se você já é inscrito é importante acompanhar por esses dias que vai ter bastante conteúdo pra vocês sobre cronograma capilar tá gente? eu acho que eu falei muito porque eu tava com muita saudade mesmo de conversar com vocês e é isso vamos despedir por aqui tá? um grande beijo fique com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau